Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo em Gramado, mais uma dica incrível de restaurante pra vocês. Esse é um pouquinho afastado, mas não tanto, tá gente? Você só desce uma ladeirinha. É o restaurante Cante Belo, em Gramado, fica a mais ou menos 1km2 do centro de Gramado. E é uma opção muito contato com a natureza, gente. Essa é a entrada, onde vai ser o restaurante. Gente, que lugar incrível. Isso no verão é sem igual, gente. É uma opção incrível pra você que quer ter uma experiência completamente diferente, tá? Em Gramado, bem natureza, bem ao ar livre. Gente, não tem coisa melhor. É uma paz, uma tranquilidade incrível esse lugar. E vocês vão ver, a comida também é sem igual. E o melhor de tudo é que tá no praio. Ou seja, vai comer eu e minha mãe e só vai pagar uma. Vamos de chegar. E aqui é o local onde deixa o carro, o estacionamento, né? E, gente, olha que coisa mais linda. Tem um rio que passa por aqui, ó, um riachozinho. É um contato tão maravilhoso, tão gostoso com a natureza. E aqui, ó, é o caminho. A mãe logo ali. É muito lindo, gente. E essa aqui é uma casa centenária. Que é onde é servido o buffet. Olha só. Vou filmar ela pra vocês, gente. De frente. Pra ali, ó, mais ou menos que começa o riachozinho. E olha que lindo aqui. Que é muito lindo. Beleza. Beleza. Obrigado, viu? Um grande abraço pra vocês, gente. Muito bem. Boa tarde. Pode ficar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Tudo bem. Pratinho bem singelo. Peguei nhoque. Eu peguei quase de tudo, um pouco. Coloquei molho, quatro queijos aqui. Olha só. E esse foi o pratinho de mamãe. De coca, né, como sempre. E sobremesa. Gente, aqui é um doce. Tipo uma gelatina de morango com branco. Maravilhoso. E aí, mãezinha? E aí, mãezinha? O que achou da comida? A senhora é uma coisa maravilhosa. Uma costela, carne e vinho com ela. Uma delícia. Isso é trinosa. De maravilhoso. Esse macarrão é maravilhoso. Quatro queijos. Tudo aqui é maravilhoso. Amém. Esse pudim tá sem igual. Eu peguei muito. Tá perfeito. Olha só, gente. Mamãe pegou aqui a ambrosia, que é uma sobremesa bem típica aqui do Sul, que ela amou. E pegou o sagu com creme. Essa ambrosia aqui tá uma delícia. Uma maravilha. Muito saborosa. Muito suave. Amei. No fundo do coração. E o sagu com creme, que a senhora já ama. E o sagu com creme aqui é uma delícia. Gostei de tudo. Tá maravilhoso. E a comida aqui, gente, vocês têm que vir até aqui, tá? Estão indicando porque é maravilhoso mesmo. Tudo. O atendimento, a comida é maravilhosa. Da salada, a sobremesa, a comida, tudo é excepcional. E saímos aqui do Cante Belo. Gente, que espaço maravilhoso. Tudo aqui é incrível, impecada. A comida é simplesmente perfeita. E geralmente não fica aqui, tá? Dentro do restaurante. Eles gostam de colocar aqui fora, no gramado, pra ter justamente uma experiência com a natureza. Só que como o tempo tá bem de chuva, choveu hoje mais cedo e tudo mais, aí eles colocaram pra dentro. Mas, geralmente é aqui fora. Mas, sem condições, gente. Tudo impecável. Amamos demais. Olha, tem até um cachorro. O nome dele é Lobo, gente. A coisa mais linda. Super dócil que fica aqui no restaurante. Olha. O ambiente é muito lindo. Muito agradável. Tem até os patinhos, ó. Patinho. Gente, que comida maravilhosa. Impecável. Tudo. Atendimento. O atendimento deles é excepcional. Excepcional mesmo. Amei demais. Indico demais. E ainda tem Prime, gente. Ou seja, comeu eu e minha mãe e só pagou uma. Então, venham, usem meu cupom CAROLINA, tá? Vocês vão amar demais, eu tenho certeza. Fala se não é uma paz maravilhosa você comer nesse jardim lindo. Com essa casa centenária. Com essa casa centenária, super histórica. E ainda ouvi o barulho disso aqui, gente. Eu amo o barulho de cachoeira. De queda d'água. É muito acalmante. É muito acalmante. É muito relaxante. Experiência incrível. Aqui é tanto uma experiência gastronômica quanto uma experiência com a natureza. Indico demais, gente. Venham que vocês não vão se arrepender. Eu garanto. A comida é excepcional. O atendimento nem se fala, gente. E a natureza? Tem coisa melhor? E uma indicação, venham em dias que não está o clima assim, meio desfavorável. Venham em dias com mais sol, mais quentes. Porque vocês vão aproveitar ainda mais, tá? E aqui só funciona sexta, sábado e domingo. Então, se programa direitinho para poder vir aqui. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Dá tchau, mãe. E até o próximo vídeo. Tchau.